Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Vectra GT 2.08 válvulas flex no ano de 2010 Carro completíssimo, para-chotes na cor, faróis de milha, freios ABS, rodas de liga leve Aero 16 Com perfil do pneu 20555, carro muito bem conservado, costume manual e chave reserva Só para vocês a parte interna, de vidros, travas e retrovisores elétricos Detalhe que o freezer da abertura da porta é cromado, banco do motorista com ajuste de altura Volante com regulagem de altura, direção hidráulica, airbags duplos MP3 player, CD, entrada Bluetooth, cartão de memória, entrada auxiliar de pendrive, USB, ar-condicionado digital, desembaçador traseiro Veículos com apenas 72 mil quilômetros rodados Veículo completíssimo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos, detalhe que o freezer da abertura da porta é cromado Os bancos traseiros para os encostos de cabeça Veículo para quem busca conforto e segurança Veículo que não abre a mão do carro completo, do conforto da geração hidráulica, do ar-condicionado Veículo que com certeza vai te atender muito bem Essa versão conta com brake light também Também tem um porta-malas bom E só lembrando que todos os nossos veículos passam por um laudo de história ecotelar Isso garante que você está comprando veículo de qualidade Dentro de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Isso daí, Vectra GT só aqui na classificarros Nosso endereço é rocarina florence número 410 Nossa loja é classificarros Nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz simulação de financiamento www.vocedecarro.com É essa classificarros negociando veículos e fazendo amigos Aceitamos seus votos na troca Vem pra loja, vem!